Fala Brasil, de olho na sua saúde. A vacina da Covid-19, tá sabendo? Vai passar a ser obrigatória para bebês a partir dos 6 anos de idade. Vamos até a capital federal, 6 meses de idade, perdão, claro, bebês. Vamos falar com a Vanessa Lima sobre esse assunto que atualiza porque vem da OMS, essa principal recomendação, falando em obrigatoriedade, né Vanessa? É isso, Edu. Bom dia pra você. Bom dia, Mariana. A recomendação atende justamente a um pedido, a uma recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Com isso, a vacina contra a Covid-19 passa a fazer parte do calendário obrigatório de vacinas para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Pai, mãe ou responsável que não levar a criança para se imunizar pode ser multado. E aqueles inscritos em programas sociais como o Bolsa Família podem perder o benefício. A vacina também vai fazer parte do calendário anual de imunização do grupo prioritário. Entram aí pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, deficientes, gestantes e a população carcerária. Quem não estiver no grupo prioritário poderá se vacinar depois que todos os desse grupo forem imunizados. Edu, Mariana. Obrigado, Vanessa.